Eu acho que nesses 25 anos ela cresceu tanto que ultrapassa, eu acho, até os muros, né? Que, de alguma maneira, foram formados, pensando-se que elas estariam totalmente atreladas a uma estrutura ligada somente a uma universidade. Mas a gente verifica hoje que ela tem uma luz própria, que ela hoje representa, entre as editoras universitárias, o maior exemplo de sucesso. Então, nós desejamos à editora que ela continue a crescer e que nós tenhamos, como Nesp, um grande orgulho de termos a editora junto a nós, essa fundação que tanto orgulho tem dado a todos nós. Legenda Adriana Zanotto